Quando a noite vai acabando e eu nem sei o que ouvi Eu só te digo assim, adivinha o que eu comi Quando fica só no quase e só fico só no spot Quando acordo, surpresa, ficou tudo no blog Mais um bobo, acabo cada dica e cada intuação Fazer um som não é uma equação Sei que até sou venido, só que não faço a barba Não tenho guite para esse frito Tchau